É isso aí, pessoal, e vamos a mais uma notícia. Moraes quer 50 mil de criminalista que o chamou de advogado do PCC. Ministro do STF foi criticado por Celso Vandramini durante audiência em tribunal do júri. Alexandre de Moraes, atual ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apresentou uma ação à Justiça de São Paulo buscando que o advogado especializado em direito penal, Celso Machado Vandramini, seja condenado a pagar uma indenização no valor de 50 mil por danos morais. O motivo para essa ação é o fato de Vandramini ter se referido a Moraes como advogado do PCC durante o julgamento de dois policiais militares acusados de homicídio contra suspeitos de roubo, além de ligar o nome do ministro à facção criminosa, Vandramini, defensor dos agentes da polícia militar, afirmou que Moraes havia ordenado prisões ilegais de manifestantes no dia 8 de janeiro de 2023. Os senhores viram que quando eu falei de Alexandre de Moraes, o promotor falou que está sendo gravado, hein? Está querendo me intimidar? Eu não tenho medo não dele, de ninguém. Me processa, doutor. Não me ponha medo, pelo amor de Deus. Não tenha medo de ninguém. E ajudar, doutor. É um indivíduo que está lá, que foi secretário da EUC de São Paulo, que é advogado do PCC, declarou o criminalista. É uma declaração meio controversa, né, pessoal? Às vezes ele meio que se embanana, meio que ele mesmo se embanana nas próprias palavras dele, né? Tive dificuldades para ler aqui. As declarações proferidas por Vandramini ocorreram no dia 12 de junho, durante o julgamento de dois policiais militares no Fórum da Barra Funda, situado na Zona Oeste de São Paulo. Essas falas foram registradas em vídeo e áudio com autorização judicial. Importante ressaltar que Moraes não estava presente no julgamento em São Paulo e sempre negou ter defendido membros do PCC. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu like. que nos ajuda muito. Desde já agradeço. Valeu!